Hi kids! Tudo bem? Espero que sim, tá? Hoje na nossa aula de inglês, nós continuaremos com o material didático, ok? E a gente vai aprender um conteúdo novo, tá? É, learning more. Learning more significa saiba mais, ok? A teacher vai explicar esse conteúdo aqui, só que a gente vai trabalhar com ele só amanhã, mas aí eu vou explicar e amanhã eu faço um review com vocês, ok? Então, na página 6, na page 6 do material didático, a continuação de ontem, em inglês, where significa onde. Onde? Usamos essa palavra para perguntar onde alguma coisa está, ok? Para perguntar, devemos usar where is the now, ok? Então, onde está, where is the bed? Onde está a cama? Where is the bed? Onde está a cama, ok? E para responder, devemos usar it is in the lugar, ok? Now significa substantivo e lugar é o lugar onde você vai encontrar o substantivo, ok? Where is the bed? It is in the bedroom. Onde está a cama? Ela está no quarto, ok? Então, para perguntar, usamos where e para responder it, ok? Para perguntar, where is the now? Now, substantivo, substantivo que vai perguntar, ok? E para responder, it is in the lugar. O lugar onde você vai encontrar, ok? Mas isso aqui eu vou ver com vocês amanhã, tá? Mas, hoje a gente vai trabalhar o conteúdo voltado à historinha de ontem. Lembram da historinha da Suzy e da Laura? Então, ó, volte a historinha e encontre os objetos presentes na casa de Laura. Escreva os números correspondentes. Então, vocês vão encontrar as palavrinhas que estão, tá? E aí, vocês vão enumerar. Tipo, bad. Bad é o número 4, ok? Como que está bad? Bad está no número 4 relacionado lá na historinha da Laura. Vamos ver? Ó. Cama, ok? For. Tudo bem? Então, é assim que é para fazer, tudo bem? Aí, temos os outros substantivos aqui também, ok? Stove, sofa, TV, shower, toilet, table, refrigerator, microwave, clock, mirror, bathtub, chair, wardrobe, wardrobe e reggae, ok? Então, vocês vão encontrar e vão enumerar. Hoje a gente vai fazer só o número 1, ok? Uma boa aula e até amanhã. Beijos!